Eita, intro errada E aí, cambada de sariguê, bem-vindo a mais um host responde que dessa vez não vai ser um host responde Isso mesmo, hoje não sou eu que vou responder as suas perguntas Serão os NPCs, pode entrar cambada de carniça Oi plateia, me dá um dinheirinho Eu sou muito bobinha Cala a boca, Cazu uno Vendo 5 cocadas por 50 reais, alguém quer? Cheguei pra enfeitar o palco Tem algum macho showteiro na plateia? Ah, que diferença faz casado showteiro veúvo divorciado ou pego do mesmo jeito? Oi a única coisa que tenho para dizer que o Kuzu é só meu Faça bom proveito dessa miséria Xaxaxaxax4vetax offs Esse lugar já guia pobre Seu rabo Nossa oi Como você fez isso? Não faz. Ai ai, nem sei porque eu trouxe ela pra responder perguntas. Mas enfim, vou começar já as perguntas porque o vídeo tá enorme. Mas antes um aviso. Para o próximo Watch Responde, faça perguntas para mim novamente. E não se esqueça de dizer seu mascote. Vamos lá. Bom gente, vou começar a ler as perguntas aqui. A Yumi12 mandou perguntas para 4 NPCs. Antes de responder, um beijo e um salve pra você, querida membro do canal. A primeira pergunta foi pro chefe da Tax Office. Lá vem. Tripa escorrida, você namora a Kazooie. Ave Maria, credo Deus me livre e vá de outro Deus que me defenda. Você não conhecia a Kazooie? Ela é uma mendiga fedorentã. Ela fede mais que o sovaco do kuzo. Além de tudo, ela é pobre. Pra namorar comigo tem que ganhar no mínimo 200 mil por mês. Eu que nunca namoraria você, seu esqueleto da Tracolândia. Pode me chamar de tudo que quiser, mas não pode me chamar de feia. Nossa. E tem mais. Você pode ser tudo. Mas nunca vai ser bonito. Arrasou, querida. Vou até postar no meu pagebook. Pergunta pra Furuka. Por que você não termina com o kuzu e não fica com o chefe da Tax Office? O quê? Misericórdia, Deus me livre e credo em cruzável Maria. Eu com esse trambolho. Nem se me pagassem eu namoraria esse peco. Ele é tão feio, mas tão feio, que faz as cebolas chorarem. Pode ir desfazendo o chip e o cofice ou o xeruca, porque eu já tenho o meu kuzu. Quanta amargura de fruta. Pergunta pra Oi. Você tem amigos? Tanto faz. É. Vamos fazer de conta que o amigo dela se chama Tanto Faz. Aff, e quem iria ser amigo disso aí? Melhor do que ser amiga de Talarica. Silêncio Furuka, a conversa ainda não chegou no curral. Agora temos uma pergunta pra Yumi. Por que você quer o kuzu? Ora, porque sim. Aposto que até você iria querer ele se você estivesse aqui. Pois é, mas fique sabendo Yumi, que ele já tem dono, e sou eu. Eu sou de quantas quiserem. Oi, Yumi. Faça seu zap pra gente trocar uma ideia. Cala a boca kuzu. O próximo comentário é do Derek. Um beijo e um salve pra você, querido membro do canal. Ele mandou uma pergunta pra Kazui, dizendo, Kazui, você gosta de ser pobre? É bom ou ruim? E então Kazui? 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 Responde a pergunta no creia. Acorda Kazui. Ai. O que? O que foi? Perguntaram se você gosta de ser pobre. O que? Eu sou pobre. Eu avisei que a cocada que você deu a ela ia fazer mal. O TGTG mandou perguntas para vários NPCs. Pergunta pra mulher de amarelo. Oferecimento. Cocadas da amarela. Sua vida virá uma merda. Pra quem não sabe, este quadro é patrocinado pelas cocadas da amarela. Compre a sua cocada e pode ter certeza que você vai se arrepender. Mulher de amarelo. O inscrito quer saber quanto custa as suas cocadas. Ah, mas tem muitas cocadas, sabe? Vai falar o preço ou vai ficar dando essas pimbadas? Peraí. Tô tentando amassar a barata que entrou na minha calçola. Ai, ela tá subindo no rego. Tá me dando um ciricutico lascado. Preciso de ajuda pra tirar a roupa. Eu ajudo. Cala a boca, cuzu. Alguém me ajuda. Olha a barata ali no chão. Lascou. É uma barata forroseira. Essa é a das piores. Vou jogar ovo. O que a gente faz com ela? Nossa, você ainda pergunta, cuzu. Que tal jogar baralho com ela? Boa ideia. Pergunta pro chefe da Tax Office. Você já arranjou uma namorada? Ele diz que aposta que não, kkkk. Aposta que não? Ah, poucos sabem, mas eu sou casado. Essa eu não sabia. Conta pra nós quem é louca. Deve ser drogada, certeza. Ou então a dívida de jogo. Não vou falar quem é. Só digo que ela é muito especial pra mim. Ai, o mig. Por que você gosta desse treco feio, loiro oxigenado, que parece um urubu depenado? O kuzu. Ei, você tá chegado ao vivo. Vou sair do programa. Não faça isso, cuzu. Senão eu te deixo calvo. Querida TGTG, não fale assim do cuzu. Ele é um gostoso. Olha só que homem perfil eito. Sai de perto do meu homem ratazano. Que cena lamentável. Parece dois cachorros brigando com um pedaço crioso. E literalmente. Taca água nas piranha tatataca. É assim que o povo daqui faz pra separar briga de cachorro. Kazui, se você é pobre, por que estava naquele restaurante caríssimo e falou que só ia comprar uma água? Tá bom, eu confesso. Eu vou lá só pra ver o verão bonito que tem lá tatatataca. Rassafadona. Bem que vi que você tinha jeito de quinga. Eu sou muito safadinha. É babado. O próximo comentário é da Armi Lincolnci. Meu Deus, eu realmente tô lendo isso. Ela perguntou pro chefe da Tax Office como é ser o homem mais bonito da cidade de Sakuja. Então, sabe? Bruh. É difícil, porque tem vários invejosos aí que te dão o rei de graça. Não é fácil ser eu. Já fui apedrejado por ser bonito. Mas já fizerem coisa pior. Já encontrei a Pestalker querendo os meus nus. As de seus inscritos podem falar mentira. Furuka. E daí que ela acha o chefe da Tax Office bonito? Você, por exemplo, namora um horroroso. E ninguém tá falando nada. Ué. A sanada Uzuma que mandou duas perguntas para Kazui. Kazui. Por que você fala eu sou muito pobrinha? Ué. Por que eu realmente sou muito pobrinha? Por acaso você tá achando que eu sou mentirosa? Mais uma Kazui. Neste exato momento, o que você pensa que sua mãe está fazendo? Será que ela está com saudade? Doente? Tendo um infarto? Minha mãe deve estar sofrendo e arrependida por ter me expulsado de casa. Mas ela pode vir rastejando até aqui e me pedir perdão. Mas não vai adiantar. Eu não volto mais pra casa. Ai como é bom não ter filha. KKKKKKK. Atenção. Denuncia urgente. Funcionária do chefe da Tax Office tá fazendo uma reclamação. Ok. E como eu gosto de ver o circo pegar fogo. Eu convidei ela pra vir aqui fazer a denúncia pessoalmente. Pode entrar. Eu não vi o que fazer script e a ver? Cadê o meu dinheiro? Acha que sou palhaça pra trabalhar de graça? Calma gata. Ainda não chegou o dia do pagamento. É amanhã. Mentira. Ai meu gostinho lindo. Essa é a mesma desculpa que você usou na semana passada. É melhor me pagar logo. Se não. Eu coloco fogo nas suas calci... Digo, nas suas cuecas. Mas eu nem uso cueca. Meu Deus, ele tá pelado. Ai meu atório. Furuca. Era melhor ter estampado meus ouvidos. Calma gente. É que eu uso cerolas. É bem mais confortável. Não tente mudar de assunto. Pague meu salário. Ou eu coloco fogo na sua grana. Não. Minha grana não. Minha esposa não. Tá bom, tá bom. Eu desisto. Crack seu salário. Quê? Vixe, lá vem mais barraco. Pelo menos tem mais do que eu. Ai finalmente pagou meu salário certo. Não me deu mais uma meia moeda como você dava antes. Obrigada chefinho. Agora tchau. Amei a participação dessa diva. Alô cliente. Faz favor de demitir uma fulbanga ruiva que trabalha na empresa por favor. Sim, é aquela que parece um pica-pau cabeça de fogo. A Silvia Correia perguntou pro Kuzu. Kuzu, você prefere a Yumi ou a Furuca? Cadê o miserável do Kuzu? Acho que foi fazer cocô. Hum, bem na hora de uma pergunta polêmica. A Aniple mandou algumas perguntas. A primeira foi pra mulher de amarelo. Voltei pessoal. Afi ninguém pediu. Pode ir voltar a cagar. Pergunta pra mulher de amarelo. Oferecimento. Cocadas da amarela. Sua vida virá uma merda. Pra quem não sabe, este quadro é patrocinado pelas cocadas da amarela. Compre a sua cocada e pode ter certeza que você vai se arrepender. Polêmica, polêmica, polêmica. Mulher de amarelo. Você sabia que tem uma baranga lá na escola te copiando? Ela é uma professora e vende rapadura. Caramba que péssimo gosto. Imagina querer ser concorrente das cocadas da mulher de amarelo. Isso não vai ficar assim. Oxi, pra onde essa doida vai? Vou aproveitar e fazer cocô de novo. Muito bem, quem é a barata da rapadura? Você não pode entrar aqui. Ele falou a verdade. Você não pode entrar aqui. Você não é professora nem nada. É só uma fubanga que vende cocada vencida. Comi uma cocada dela e fiquei três semanas com desenteria. Fiquei sabendo que aqui tem alguma baranga vendendo rapadura pra tomar lugar das minhas cocadas. Aqui não tem nada disso. Tá maluca? Somos apenas professores. Hum, será mesmo? Cheiro de urna na mesa. Essa aqui tá sem lavar o cabelo por um mês. Meu Deus, os homens cocadas são reais. Que professor cheiroso. Eu quero. Ah, só podia ser ela. Vem mulher de amarelo. Tá pagando o mico. Tô achando que eu caí numa fake news. Ufa, ainda bem que ela foi embora. Imagina se ela descobre que a gente revende Jequiti. Kazui, por que você não arruma um emprego, mulher? Ué, mas quem te disse que eu não tenho emprego? Eu trabalho, como mendiga. Eu ganho meu sustento pedindo dinheiro pras pessoas. É só chegar alguém e dizer O tachão novo, me dá um dinheirinho. Eu sou muito bobinha. E cala a boca, Kazumi. Chefe da taxa trouxa, quando é que você vai fazer uma cirurgia plástica nesse rosto que foi atropelado por um filho de Cruz Credo? E quando é que você vai cuidar da sua vida? Olha a boca seu cara de repolho mesmo. Mais respeito com a inscrita. Mas é sério. Ela deveria falar uma coisa dessa crucuso, que parece um guaxinim. Já eu sou diferente. Sou gostoso e lindo. Lindo. Igual o tatu, só tem o casco e o... É melhor irmos para a próxima pergunta, pelo amor de Deus. Aoi, você gosta de alguém? Já até imagino o que ela vai responder. Tanto faz. Ah não. Aqui já tem muita encalhada por metro quadrados. Vou arrumar um boizinho pra você, Aoi. Esse é o Brunesso. Ele tem abdômen trincado, rabinho amarrado, braço tatuado e cara de cavalo. Mas o melhor você não sabe. Ele sabe cantar músicas lindas. E então Aoi, o que você achou? Bicha, porca da miséria. Se ela não quer ele, eu quero. A Daniela Moreira fez uma pergunta para a mulher de amarelo. Pergunta para a mulher de amarelo. Oferecimento. Cocadas da amarela. Sua vida virá uma mer... Pra quem não sabe, este quadro é patrocinado pelas cocadas da amarela. Contre a sua cocada e pode ter certeza que você vai se arrepender. Mulher de amarelo. O que você acha do chefe da tax office? A Yasmin Xavier mandou uma pergunta para a Yumi. A Yumi, como você consegue ser tão bonita? Quais são as suas dicas? O hoste, a mentira tá liberada neste programa mesmo, né? Como que alguém acha bonito uma imundícia dessas? Eu acho ela bonita. Cala a boca, Kazui. Furuka, senta, ninguém te chamou. A pergunta foi feita para a Yumi, não foi para você. Nossa. Era aí que vou me desinscrever do seu canal. Ai amiga, então, eu poderia te dar muitas dicas, mas sabe minha beleza é única. É impossível alguém atingir o mesmo patamar de beleza que o meu, sabe? Eu sou o auge. Eu meio que tive o dom de nascer belíssima assim. Lamento, mas não posso te ajudar. Terrangelindo mandou uma pergunta para o Kuzu. Kuzu, entre Furuka e a Yumi, qual você casaria? Cadê esse miserável do Kuzu? Disse que foi fazer cocô. Hum, muito, muito, muito suspeito. A Rei Lulena fez uma pergunta para o chefe da Tax Office. Voltei pessoal. Não fez falta nenhuma. Prefiro o cocô dele do que ele. Espero que tenha botado tudo para fora dessa vez. Tripa escorrida, quem é o seu par romântico? Tá bom, eu desisto. Eu ia ver o que é a minha esposa. É a Granilda. Granilda? Hum, esse nome me é familiar. Eu? Oh? Não, sai daqui, tranqueira. Granilda é o nome da minha esposa, a Grana. Ah. Ei, o que está acontecendo aqui? O que a minha véia está fazendo ali? E por que ninguém me chamou para o pancadão que está rolando aqui? Está caducando, véio. Aqui não está acontecendo nenhum pancadão. Não? Então o que é aquilo? Acordem, Kengas! Escutem aqui vagabundos, nada de fazer bagunça sem me chamar. E vocês dois saem daqui, porque são dois personagens extremamente desnecessários neste vídeo. Ahuui! Ahuui! Ali o Xiu comentou aqui uma pergunta para a nossa querida Arrozinha. Arroz, qual dos seus colegas de classe mais merece sofrimento eterno? Uéu! Hora da pergunta da Giovanna Gametlês. Ela mandou duas perguntas. Fruca, é verdade que você é corna e que eu cusou o estante traindo com a Amy? Eu já falei que eu não sou corna. Pergunta para a Arroz. Arroz, como tu tá mulher? Tudo bem? A Giovanna já faz ideia do que vai ser a resposta. E eu também. Tanto faz. Tudo bem, e como vai você? Arroz do céu. Repete isso aí, porque eu acho que não ouvi direito. Tanto faz. O próximo comentário é da Maria Natividade. Vejam só que legal, ela quer saber como seria um filho da Fruca com o Kuzu, e um filho da Amy com o Lagartixa Seca. Seria lindo, né Kuzu? Imagina se ele ter o seu rosto perfeito. E alguns traços meus também. Tá louca. E se o nosso filho nascer com chifre, vai parecer o capeta. Se a Amy tiver um filho com o Paixão Ovo, vai nascer o Anticristo. Credo, imagina se eu iria ter filho com essa girafa desengonçada. Eu que não quero ter filho com você, sua Barbie do lixo, não? Eu acho você feia, é mais feia que a Kazumi com a Réia. Imagina ter que gastar dinheiro com fralda, mamadeira, roupa, talco. A próxima pergunta é do Riquelme. Um salve pra você, Riquelme. Pergunta pro Kuzu, você prefere a Fruca ou a Amy? Cadê? O miserável carnicento e imundiçado do Kuzu. Foi novamente fazer cocô. Já sei quem está por trás disso. Vendeu cocada vencida pro Kuzu ou a mulher de amarelo? Vou tacar fogo na sua barraca de cocadas. Claro que não, Wast. O Kuzu não tem dinheiro nem pra comprar uma tanguinha. Quem dirá pra comprar as minhas nobres cocadas? Ok. Vou deixar passar esse comentário e prosseguir com nossas próximas perguntas. Voltei, pessoal. Ninguém liga pra você. A fitava tão bom sem ele. Tá tudo bem, Kuzu? Tudo sim, Wast. Obrigado por perguntar. Ok. Vamos lá. O KauaiiBloxTailors vs. Digo, o KauaiiBloxTV fez uma pergunta pra Fruca. Fruca, como é ter chifres? Quantas vezes eu vou ter que repetir que eu não sou curna? O user não sei o que mandou um textão pra Fruca. Vamos ver. Fruca, ideia pra se livrar da Amy. Enquanto ela estiver dormindo, pega um pote de queijo e taca na cara dela. Mas cuidadosamente pra ela não acordar. Daí uns ratos vão roer o queijo e a Amy vai acordar super assustada. Boa ideia, não é, Fruca? Você vai tentar. Cara, ótimo plano. Ótima ideia. Eu faria tudo isso que você falou. Se o burro do Wast não tivesse contado todo o seu plano na frente da imundiçada. Oh, oh. Alô, é do exterminador de ratos? Quero que mate os ratos da minha casa. Posso pagar de várias formas. Desculpa, Fruca. É que me escapuliu. Não se preocupe, Fruca. Eu tenho uma solução pra você. É só você pegar baratas e tacar na calçola dela. Ah? Amei, Kazoo. Onde consigo essas baratas? Pega uma aqui no meu cabelo. Meu cabelo é cheio de barata. São nove e noventa e nove cada. Se você ler mais um comentário me chamando de chifruda, eu atiro. Sim senhora, vamos pro próximo comentário. A Mist mandou um comentário para um NPC, mas antes, um beijo e um salve pra você, querido membro do canal. Bom pessoal, a Mist é também uma amiga que me ajudou demais no meu servidor do Discord. Engraçado que ninguém perguntou. Ela deixou tudo organizadinho, colocou bots, criou categorias e canais, e foi responsável por praticamente 99% de todo o serviço lá feito. Foi algo que eu nunca conseguiria fazer. Então, como forma de agradecimento pelo trabalho que ela realizou naquele servidor, eu trouxe a personagem dela pro palco. Pode entrar. Olá. Bem-vinda. A Mist também tem um canal aqui no YouTube, galera. Vou deixar o link na descrição deste vídeo. Mist, reforçando aqui com os inscritos, agradeço pelo seu serviço bem feito lá no Discord. Muito obrigado. De nada. Eu também quero ser a DM do seu Discord. Cala a boca, Kazui. Nem celular essa best tem. É porque eu sou muito bobinha. Muito bem, Mist, pode fazer a sua pergunta. Minha pergunta é pra este. O salsichão de óculos. Oh, meu Deus. Se você é milionário, cheio da grana, como não pagou cirurgia plástica para consertar essa sua cara de rato atropelado? Escuta aqui, querida. Por acaso você acha que eu sou feio? Não acho, eu tenho certeza. Pois você tá precisando de óculos hoje em ti. Vou te mostrar de perto o poder que tem um homem como eu. Por favor, pare. Você só reforçou meu ponto. Pare de requebrar igual uma lombriga taxa ovo. Vai traumatizar a menina. Eu até perdi o meu chapéu. Mist, desculpa por te impactar com essa cena de terror, mas enfim, eu acho que é isso. Agradeço sua participação aqui no meu canal. Até mais. Tchau, Wos, e tchau a todos. Tchau, Wos, e tchau a todos. Mano, o que? Diabos, acabou de acontecer. Não sei, mas acho que a Oi botou um ovo. Que delícia. Vou pegar esse ovão e fazer um omelete de 10 quilos. Nossa, é brava igual galinha choca. A Oi, me explica o que é esse ovo e o que raios tem dentro dele. Buxuca. Um, parece que nem ela sabe direito. E ela vai levar um tempinho até chocar esse ovo. Por isso, descobriremos o que tem dentro do ovo da arroz na parte 2, pessoal. O show continua. Ainda há outra metade das perguntas para responder lá na parte 2. Até mais, pessoal. Obrigado por assistir.